Todo grupinho de amiga tem que ter A cachaceira que em todo rolê Não pode ver um grau que já quer pegar Já sabe que vai ter alguém pra carregar E tem a pegadora que administra beijo Beijão na frente do papo, outro na fila do banheiro O batom 24 horas na boca dela Dura 10 minutos e meio E tem a dançarina que até nos moda Quica no chão, quica no chão E tem eu, a emocionada Que planeja a vida na primeira cantada Quis sentir saudade de uma ficada iludida, não Olha só eu, a emocionada Que planeja a vida na primeira cantada Quis sentir saudade de uma ficada Iludida, não Palhaça Eu disse, tira o pé do chão É boiadena E tem a pegadora que administra beijo Seja um na frente do papo, outro na fila do banheiro O batom 24 horas na boca dela Dura 10 minutos e meio E tem a dançarina que até nos moda Quica no chão, quica no chão E tem eu, a emocionada Que planeja a vida na primeira cantada Quis sentir saudade de uma ficada Iludida, não Palhaça Eu, a emocionada Que planeja a vida na primeira cantada Quis sentir saudade de uma ficada Iludida, não Palhaça 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 Imagina nós dois lá na roça Juntinho Eu não quero que me entenda errado Mal te conheço e já tô apaixonado Se não quer nada posso só ser teu amigo Vem tomar uma comigo pra eu tentar te convencer No fim da noite a gente vai dançar colado No escurinho do meu quarto você não vai esquecer Oh, não roça comigo Eu quero você Oh, não roça comigo Forçando o bebê Toma coração, vá por vá por você Vai ficar chonada do que o boy sabe fazer Toma coração, vá por vá por você Vai ficar chonada do que o boy sabe fazer É a boiadeira, é isso, irmão É a boiadeira é isso, irmão Coi, é o bebê O que o boy sabe fazer Se não quer nada posso só ser teu amigo Vem tomar uma comigo pra eu tentar te convencer No fim da noite a gente vai dançar colado No escurinho do meu quarto você não vai esquecer Oh, não ouça comigo, eu quero você Oh, não ouça comigo, ouçando o bebê Toma coração, vá por vá por você vai ficar chonada no que o boy sabe fazer Toma coração, vá por vá por você vai ficar chonada no que o boy sabe fazer Tô lá em casa comigo, eu quero você Oh, não ouça comigo, ouçando o bebê Toma coração, vá por vá por você vai ficar chonada no que o boy sabe fazer Toma coração, vá por vá por você vai ficar chonada no que o boy sabe fazer Toma coração, vá por vá por você vai ficar chonada no que o boy sabe fazer Toma coração, vá por vá por você vai ficar chonada na boiadeira bebê Me apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta E uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família, basta encostar nela uma vez Eu caí no corpo dela e me viciei Agora tô apaixonado, olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela, não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Me apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta e uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família, basta encostar nela uma vez Eu caí no corpo dela e me viciei Agora tô apaixonado, olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela, não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela, não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela, não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Palhaço, decepção em cima de decepção Ei, dá amor que dá coisa no coração Acreditei que era herói, mas é bandido Porque você fez isso comigo Mandei mensagem, só visualizou Nada de responder, fazer o quê? Correr atrás de quem não te quer é burrice E no dia que eu saí de casa minha mãe me disse Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho Minha mãe me criou pra ser dona de fazenda Dona de gado e principalmente dona de mim mesmo É a boiadeira, bebê! Palhaço, decepção em cima de decepção Ei, dá amor que dá coisa no coração Acreditei que era herói, mas é bandido Porque você fez isso comigo Mandei mensagem, só visualizou Nada de responder, fazer o quê? Correr atrás de quem não te quer é burrice E no dia que eu saí de casa minha mãe me disse Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho E nunca nessa vida depender de macho Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho E nunca nessa vida depender de macho Alô, Michele Castela, cê fez o trabalho direitinho, hein? Chaga na pegada, meu filho Em nome de Master Drive, melhor pen drive do Brasil Eu conheci o americano lá na vaqueja Ela falava comigo, eu nem entendia nada Na minha cabeça ela só queria posar Não deu outra, tomei uma, chamei ela pra dançar Ela me disse assim Olá, Michele Castela, m да pessoa Olá, jovem, eu não me disse assim Olá, jovem, eu não me disse assim Bíblia Castela, m �alei um interesse Bíblia Castela, mакс o resúthial é da roqueza É forró que tu cara você passa os filhos Ondeörde de macho Na minha cabeça ela só queria forrosar Eu outra tomei uma, eu chamei, chamei Ela me disse assim, ela me disse She was born, she was born, she was born Oh, 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 oh Oh, 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 oh Movimenta na mola da rã São fome preto, esconde os amassos Nesse couro branco, na estrada de terra A bordona vai pulando Eu tô gostando dela galopando Eu tô gostando Então vai Ela disse que quer provar o meu mel Feito x dela é o tubarão de chapéu Tira minha vivela que eu te levo ao céu Tira minha vivela, vai Ela pirou na dó de ram Morde aquele corpinho até de manhã Provou topião e a blogueirinha virou fã Movimento na mola da ram Movimento do Ela pirou na dó de ram Peguei aquele corpinho até de manhã Provou topião e a boiadeira virou fã Movimento na mola da ram Movimento na mola da ram Rã, 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 rã Movimento na mola da ram Movimento na mola da ram Sufilo e preto esconde os amassos Desse couro branco na estrada de terra A boltona vai pulando Eu tô gostando Dela galopando Eu tô gostando Então vai Ela disse que quer provar o meu mel Feito x dela é o peão de chapéu Tira minha filhão e tu te leva ao céu Tira minha filhão e vai Ela pirou na dó de ram Peguei aquele corpinho até de manhã Provou topião e a boiadeira virou fã Movimento na mola da ram Movimento na mola da ram Ela pirou na dó de ram Morde aquele corpinho até de manhã Provou topião e a blogueirinha virou fã Movimento na mola da ram Movimento na mola da ram Movimento na mola da ram Hoje eu me tento dar uma olhada Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça, nós dois tocando o gado A filha boiadeira, nossa vida no mato Só existe na minha cabeça, vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017, eu começando o donto e você na vete A sua camisade diz na minha caminhonete Os meus amigos perguntam que fim cê levou Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido, mas não foi Agora o nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça, nós dois tocando o gado A filha boiadeira, nossa vida no mato Só existe na minha cabeça, vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor, mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor Ai, se eu achasse uma boca igual a sua era bom demais Ai, 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 se eu achasse um beijo bem parecido eu ficava em paz Eu até caço na noite, resenha e balada Mas a boca não dá mais liga com fumaça e cachaça Ai, eu ligo pra você de madrugada Você atende e tira a onda com a minha cara E fala Você não acha um beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um copom de um metro e setenta Que dá duas, três fadas e venta Você não acha um beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um copom de um metro e setenta Que dá duas, três fadas e venta Ai, se eu achasse uma boca igual a sua era bom demais Ai, 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 se eu achasse um beijo bem parecido eu ficava em paz Eu até caço na noite, resenha e balada Mas a boca não dá mais liga com fumaça e cachaça Ai, eu ligo pra você de madrugada Você atende e tira a onda com a minha cara E fala Você não acha um beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um copom de um metro e setenta Que dá duas, três fadas e venta Você não acha um beijo desse nunca Um copom de um metro e setenta Que dá duas, três fadas e venta Você não acha um beijo desse nunca Um copom de um metro e setenta Que dá duas, três fadas e venta Olha só Falei que não chapava, chapei Falei que não chorava, chorei Queimei a língua de novo outra vez Falei que não ligava, liguei Falei que não voltava, voltei Essa minha história eu dava um livro É só beber que eu esqueço prometido E se quero um conselho Não diga dessa água nunca beberes Vai que beberes É pra agradecer Era pra ser um córrele Eu me afoguei Não diga dessa água nunca beberes Vai que beberes É pra agradecer Era pra ser um córrele Eu me afoguei Falei que não chapava, chapei Falei que não chorava, chorei Queimei a língua de novo outra vez Falei que não ligava, liguei Falei que não voltava, voltei Essa minha história eu dava um livro É só beber que eu esqueço prometido E se quero um conselho Não diga dessa água nunca beberes Vai que beberes É pra agradecer Era pra ser um córrele Eu me afoguei Não diga dessa água nunca beberes Vai que beberes É pra agradecer Era pra ser um córrele Eu me afoguei Vai que beberes É pra agradecer Era pra ser um córrele Eu me afoguei Não diga dessa água nunca beberes Vai que beberes Era pra ser um córrele Eu me afoguei Calma, deixa eu respirar o cu Nós somos um córrele Olha a gente nessa cama Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mete Na minha cara Eu me afoguei Eu me afoguei Eu me afoguei Pra ser um córrele Eu me afoguei O que cê sente quando cê mete Na minha cara Só tem uma hora de calma Eu me afoguei Eu me afoguei Eu me afoguei Eu me afoguei Pra ser um córrele Eu me afoguei Em nome de La posse Arte Capricio E Aspen e Venezes Um Seis Essa é a hora que ela vai sair pra correr Depois Vai procurar alguma coisa leve pra comer Sua cabeça anda sem ter tempo pra pensar Que antes era gente, hoje é vida singular E agora Pra quem tá solteiro, cidade grande é foda Eu sei que ela tá na cidade vizinha Mas eu preciso da boca dela na minha Ai, 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 ai Talvez essa hora saia o globo Aí tá se arrumando pra sair com as amigas Ai, 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 ai Tomara que saia dentro do errado E volte mais cedo Sem ninguém do seu lado Tomara que saia dentro do errado E sinta saudades aqui do meu quarto Sua cabeça anda sem ter tempo pra pensar Que antes era gente, hoje é vida singular E agora E agora E agora Pra quem tá solteiro, cidade grande é foda Eu sei que ela se arrumando Eu sei que ela tá na cidade vizinha Mas eu preciso da boca dela na minha Ai, 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 ai Talvez essa hora saia do banho Tá se arrumando pra sair com as amigas Ai, 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 ai Tomara que saia dentro do errado E volte mais cedo Sem ninguém do seu lado Tomara que saia dentro do errado E sinta saudades aqui do meu quarto É mais um que tá no repertório do Brasil Segura a pressão Porque tudo que eu quero ou é proibido Faz gostoso Sua boca é um mel Deixa eu me lambuzar de novo E na cama cê tem talento Cê manja dos movimentos Tem de tudo Só não tem sentimento Na cama cê tem talento Cê manja dos movimentos Tô Esse copo moreno aí Derrete na boca Igual bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente Que cê pega além de mim Esse copo moreno aí Derrete na boca Igual bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente Que cê pega além de mim As que prestam a gente Nem se envolve E as que não valem nada A nós apaixona e sofre As que prestam a gente Nem se envolve E as que não valem nada A nós apaixona e sofre E na cama cê tem talento Cê manja dos movimentos Tem de tudo Tem de tudo Só não tem sentimento Na cama cê tem talento Cê manja dos movimentos Tô Ei Esse copo moreno aí Derrete na boca Igual bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente Que cê pega além de mim E esse copo moreno aí Derrete na boca Igual bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada de gente Que cê pega além de mim As que prestam a gente Nem se envolve E as que não valem nada A nós apaixona e sofre As que prestam a gente Nem se envolve E as que não valem nada A nós apaixona e sofre Fora nós CDs É TN É TN gravações Fugindo o cavaco Faredão com o tomate Essa é mais uma Do meu repertório novo Bora devagar com o Barreto Sabe quando o agente Termina o relacionamento E sente o malívio Já passou por isso Sabe quando a gente É do louco A cidade sai moendo Até já fiz isso Mas já tô fazendo E eu já morrei Matos mil a cidade Faz nada pra ganhar minha saudade Eu tento Mas não acho Alguém do nível Só acham por culpa de mel Oi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te escutei Quando a raiva tava no auge Eu fui o trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te escutei Quando a raiva tava no auge Eu fui o trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade É meu amigo Adriano Eu te escutei Eu te escutei Quando a raiva tava no auge Eu fui o trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te escutei Eu te escutei Eu te escutei Eu te escutei Nem chamar pra sair Cai pra noite Vai deixa o baile seguir Mas que falta de sorte Entrada um coração quebrado Fuma toda forte Várias muda no lugar Mas nada que me importe Só de olhar lá no fundo do olho Eu já sei que nem uma paz Como tu faz Te apresento essa neném Com cara de malvada Descendo do Uber com as cunhada Fuma um verbo com gosto De hoje a mãe arrasa Aproveita e me leva pra tua casa Me promete prazer Preciso de amor não Já me confundei Que eu não vou segurar sua mão Mas tudo bem Tudo bem Tranquilão Se ela me magoar Eu ligo a outra Que ela tem mó bundão Essa bicha tá desconsiderando um negócio A nega é coração de gelão Essa bebê cara foda Ela me deu nó Ela não quer mais amor Só quer um esquerdo Essa bicha tá desconsiderando um negócio A nega é coração de gelão Essa bebê cara é foda Ela me deu nó Ela não quer mais amor Só quer dinheiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Primeiro nós pode Depois fuma um balão Ficou com tesão No brilho do cordão Nem pensa em romance Ela só quer dar pão Já apresento a série Nem com cara de malvada Descendo do Uber com as cunhada Fuma um verbo com gosto de hoje A mãe arrasa Aproveita e me leva pra tua casa Me promete prazer Preciso de amor não Já me confirmei que eu não vou segurar tua mão Mas tudo bem, tudo bem, tranquilão Se ela me magoar Eu ligo a outra que ela tem bobo não Essa bicha tá desconsiderando um negócio A nega é coração de gelão Essa bebê cara foda Ela me deu nó Ela não quer mais amor Só quer um isqueiro Essa bicha tá desconsiderando um negócio A nega é coração de gelo Essa bebê cara foda Ela me deu nó Ela não quer mais amor Só quer dinheiro Ela me deu nó Ela me deu nó Eu ligo a outra que ela tem bobo não 6 de junho tem Boteco Fortaleza Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar aqui pro teu medo Vem assim, ó A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Que tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Mais uma do DJ Ives Respeita embaixado Ô bebê Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Prepara todo mundo Bota a mão pra cima Vem comigo assim, ó Vá A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Que tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Então pra que tu se engana A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Sucesso do meu parceiro Eric Lange Bebeu Eu nem dormi pensando em tudo que aconteceu Iê, iê, iê Guardei em mim cada detalhe que a gente viveu Iê, iê O combinado era da gente se reencontrar Quem sente saudade primeiro ligar Me enlouqueceu e desapareceu Plantou amor no tempo e não voltou pra regar Promessas Promessas não são contratos Beijos nem sempre são pactos Iê, iê Eu deveria saber Eu deveria saber Que sentimentos vazios não preenchem os espaços Vem aí E eu amando você Eu nem dormi pensando em tudo que aconteceu Iê, iê, iê Guardei em mim cada detalhe que a gente viveu Iê, iê, iê O combinado era da gente se reencontrar Quem sente saudade Quem sente saudade primeiro ligar Me enlouqueceu e desapareceu Plantou amor no tempo e não voltou pra regar Promessas não são contratos Beijos nem sempre são pactos Iê, iê Eu deveria saber Que sentimentos vazios não preenchem os espaços Vem aí E eu amando você Promessas não são contratos Beijos nem sempre são pactos Iê, iê Eu deveria saber Que sentimentos vazios não preenchem os espaços Vem aí E eu amando você Promessas não são contratos Beijos nem sempre são pactos Iê, iê Eu deveria saber Que sentimentos vazios não preenchem os espaços Vem aí E eu amando você Não vai demorar, senta aqui E olha no meu olho sem chorar É que eu já vi Todas as seis no rosto Esperava tudo, qualquer coisa nesse mundo Fechou o olheiro, dentro do carro eu lembro Apaixonada, rindo do que eu lhe falava Você me traiu E eu vim falar na cara que Eu posso dizer Que eu fui mágico, eu fui foda Ter amor, desci Enfia um dentro do outro Que não vai dar na metade da metade de mim Posso dizer Que eu fui mágico, eu fui foda Ter amor, desci Enfia um dentro do outro Que não vai dar na metade da metade de mim Tem nome de mais detrás O nome dele é Anderson O patrão Bora, 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 salve E eu esperava E eu esperava tudo, qualquer coisa nesse mundo Posso dizer Posso dizer Que eu fui mágico, eu fui foda Ter amor, desci Enfia um dentro do outro Que não vai dar na metade da metade de mim Posso dizer Enfia um dentro do outro Metade da metade da metade de mim Você tá bem queimando Tem nome de camarote, ô Só Deus sabe que o meu olho vai chorar Só pra te esquecer Vai doer Mas vou ter que te tirar na marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Cedo ou tarde Eu vou ter que engolir seco essa decepção De ter amado muito do seu amor de menos Mas coração é cego quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser eles do meu coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser se cabra aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não É foda, saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que cê vai ser ex do meu coração Namorando ou não, namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando ou não, namorando ou não Bora com o CD Falou, Mugino Cavalho Sucesso 29 de agosto, tem Bottego Recife Levem seus óculos escuros, bebe Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar Nenhuma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Vamo lá! 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 Coração vai cicatrizar E numa hora eu sei que vou te esquecer Terá medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando der saudade vou dormir Com você em mim E quando perceber que eu não sou E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com você em mim O que é que o Terezinha é na 29 de setembro? Vai parar, bebê Eu te desejo não parar tão cedo Pois toda idade tem prazer e medo E com os que erram feio e bastante Que você consiga ser tolerante Quando você fica triste Que seja por um dia e não o ano inteiro Que você descubra que rir é bom Mas que rir que tudo é desespero Desejo que você tenha que amar E quando eu estiver bem cansada Olha que ainda Existe amor pra recomeçar Eu te desejo muitos amigos Mas que um você possa confiar E que tem até indivíduos E que tem até indivíduos Pra você não deixar de duvidar Quando você fica triste Que seja por um dia e não o ano inteiro Que desespero Que desculpa que rir é bom Mas que rir que tudo é desespero Desejo que você tenha quem amar E quando estiver bem cansada Ainda existe amor pra recomeçar Pra recomeçar Desejo que você ganhe dinheiro Pois é preciso viver também E que você diga a ele Pelo menos uma vez quem é mesmo O dono de quem Olha, desejo que você tenha quem amar E quando estiver bem cansada Olha que ainda existe amor pra recomeçar Olha que pra recomeçar Vou pra recomeçar Eu só quero que eu me desça Que pra todo fio Exista um reconheço Que eu me desçao Amém. Não para de chover, eu preciso do sol pra lembrar seu calor, e se eu te magolei, Desculpe, estou aprendendo o que é amor, Nas noites mais escuras, nos vales, nas ruas, tudo é solidão, Não me deixe sozinho, falta de carinho, rima com nova paixão, Eu quero seu amor, eu quero ser seu homem, se você quiser, se eu tiver seu amor, Eu juro não preciso amar outra mulher, não deixe apagar a fogueira do meu coração. Não para de chover, eu preciso do sol pra lembrar seu calor, Desculpe, estou aprendendo o que é amor, Nas noites mais escuras, nos vales, nas ruas, tudo é solidão, Não me deixe sozinho, falta de carinho, rima com nova paixão. Eu quero seu amor, eu quero ser seu homem, se você quiser, se você quiser, Se eu tiver seu amor, eu juro não preciso amar outra mulher, Eu quero seu amor, eu quero ser seu homem, se você quiser, Se eu tiver seu amor, eu juro não preciso amar outra mulher, Não deixe apagar a fogueira do meu coração. Não deixe apagar a fogueira do meu coração. Se eu tiver seu amor, eu quero ser meu coração. Se eu tiver seu amor, eu vou ser meu coração, Ultimamente já não tenho mais mandado em mim Foi só você que fez com que eu ficasse assim Não há nada que eu possa fazer A não ser me envolver Quando o amor invade é sempre natural Pra ter dentro do peito fique fora do normal E agora só resta deixar acontecer Você me seduziu e me hipnotizou Eu me apaixonei e a cabeça virou Eu sigo a minha vida numa visão sem graça Eu sigo te amando E todo mundo sabe Todo mundo sabe Todo mundo sabe Quando o amor invade é sempre natural Pra ter dentro do peito fique fora do normal E agora só resta deixar acontecer Você me seduziu e me hipnotizou Eu me apaixonei e a cabeça virou Eu sigo a minha vida numa visão sem graça E todo mundo sabe E todo mundo sabe Todo mundo sabe Todo mundo sabe Todo mundo sabe E você me seduziu e hipnotizou E eu sigo a minha vida numa visão sem graça E eu sigo a minha vida numa visão sem graça E todo mundo sabe 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 Eu sigo a minha vida Ok Eu sigo a minha vida Eu sigo a minha vida Todo mundo sabe Eu acho que eu saí com a minha namorada Pra fazer uma média com ela na palavra Deixar a menina também, resolveu sair de casa Toda a cabeça dela, mas sofre da galáxia Batindo o lula, rebolando na minha frente Deixar a cortina, sorriso indecente Ela é mais alta, valeu, sentado pra eu voltar Falando uma dança Vou esperar minha mulher, quero ir no banheiro Aí eu ganho cinco minutinhos de seu peso É rapidinho, não vai confiar Eu tinha que ter vindo pra galáxia com o parceiro Aí não dava roupinha, rola, não tinha jeito E lá em casa a gente ia se acabar Ai, tô valendo, não Vixe, a minha cara é prata, não Só se você acaba me matando Você nem vai zé, nunca tô imaginando Ai, meu Deus, eu tô valendo, não Vixe, a minha cara é prata, não E se você acaba me matando Você nem vai zé, nunca tô imaginando Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Mudaram as estações, nada mudou Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Tá tudo assim, tão diferente Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar Que tudo era pra sempre Sem saber que o pra sempre sempre acaba Mas nada vai conseguir mudar o que ficou Mas quando eu penso em alguém eu só penso em você E aí então estamos bem Mesmo com tantos motivos pra deixar tudo como está Nem desistir, nem pensar agora, tanto faz Estamos indo de volta pra casa Não precisa mudar Eu vou me adaptar ao seu jeito A seus costumes, seus defeitos A seus ciúmes, suas caras Pra que mudá-las? Não precisa mudar Eu vou querer fazer o seu jogo E fazer tudo do seu gosto Sem deixar nenhuma mágoa Sem cobrar nada Se eu sei que no final fica tudo bem A gente se ajeita Na cama pequena Te faço um poema Joga em cima e diz o que Então você adormece Então você adormece O meu coração me nobrece A gente sempre se esquece De tudo o que passou E então você adormece O meu coração me nobrece A gente sempre se esquece De tudo o que passou De tudo o que passou Meia noite no meu quarto Ela vai subir Eu ouço passos na escada Eu vejo a porta abrir Diz Um abajur cor de carne E um lençol azul Olha a cortina de seda E o seu corpo no Joga em cima e diz Menina, veneno O mundo é pequeno demais Pra nós dois E toda cama que eu durmo Só da você Só da você Só da você Só da você Seus olhos verdes no espelho Brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer Do princípio ao fim Sozinho no meu quarto Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Fico falando pras paredes Até o anoitecer Só você de novo Vai, vai! Menina, veneno Você tem um jeito Sereno de ser E toda noite O meu quarto Vem me entorpecer Vai, me entorpecer Me entorpecer Menina, veneno Menina, veneno Menina, veneno Se você quiser Eu vou te dar um amor Desses de cinema Não vai te faltar Cara e o plano Assunto ao longo do dia Se você quiser Eu largo tudo Vou pro mundo Com você, meu bem Nessa nossa estrada Só terá belas praias E cachoeiras Aonde o vento é brisa Onde não haja quem possa Com a nossa felicidade Vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento é brisa E o céu claro de estrelas O que a gente precisa Os anos antes Tomar um banho de chuva Joga tudo em cima e cantar E ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai frequency Agora eu sei exatamente o que fazer Bom recomeçar, poder contar com você Pois eu me lembro de tudo, irmão Estava lá também O homem quando está em paz Não quer guerra com ninguém Cê não lê minhas lágrimas, pô, não queria demonstrar noção Já que estava liso pra observar Entender um pouco mais sobre percepção Eles dizem que é possível encontrar amor sem perder a razão E pra quem tem o pensamento forte O impossível é só gastar opinião E que seus loucos sabem Só os loucos sabem E que seus loucos sabem E que seus loucos sabem Toda possibilidade eu desejo a você Pois precisamos disso nos dias de luta O medo segue nossos sonhos O medo segue os nossos sonhos Pois menina linda Quero morar na sua rua Você deixou saudade Você deixou saudade Quero te ver outra vez Quero te ver outra vez Você deixou saudade Agora eu sei Exatamente o que fazer Bom recomeçar, poder contar com você Pois eu me lembro de tudo, irmão Eu tava lá também O homem está em país Não quer guerra com ninguém Deposito da cachoeira O bravo dos paledão Ramon Atenção mulher Vai começar a rave pancadão Cinco, quatro, três, dois Vai, 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 vai E segura essa mãozinha Vão, vai, 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 vai E segura a pressão Atenção novinha A partir de agora Sou seu comandante Quando eu não dá O que eu desço Vão, vai, 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 vai E segura a pressão Vão, vai, 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 vai E segura essa mãozinha Atenção mulher, vai começar a rave para o canal Cinco, quatro, três, dois, vai Vai, 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 vai E segura essa mãozinha Vai, 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 vai E segura a pressão Atenção novinha A partir de agora, sou seu comandante Onde é mudar, o teu pé Vai, chão, vai, 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 só Vão, pé, vai, só Vão, pé, vai, chão E segura a pressão Vão, pé, vai, só Vão, pé, vai, só Vão, pé, vai, chão E segura essa mãozinha Vão, pé, vai, vai, vai Vão, pé, vai, 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 vai Vão, pé, vai, 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 vai Passa it open, huh? Let me see the job Get down in the car One time give it all Passa it open, huh? Let me see the job Get down in the car One time give it all Passa it open, huh? Let me see the job Get down in the car One time give it all Passa it open, huh? Let me see the job O que é isso? 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 E ouço baixinho o som da sua voz Dizendo pra mim que é sobrenatural Esse amor fora do normal Dizendo pra mim que eu sou o seu astral Que esse amor que está em mim é tão real Eu vi a gente no seu olhar No teu sorriso, nos teus segredos Descobri o que é amar Pelo toque dos seus beijos Eu vi a gente no seu olhar No teu sorriso, nos teus segredos Descobri o que é amar Pelo toque dos seus beijos Eu vi a gente no seu olhar No teu sorriso, nos teus segredos Descobri o que é amar Pelo toque dos seus beijos No teu sorriso, no teu sorriso, nos teus segredos Still, my mind is falling down Pelo toque dos seus beijos No teu sorriso, no teu sorriso, nos teus segredos No teu sorriso, no teu sorriso, nos teus segredos No teu sorriso, no teu sorriso, nos teus segredos No teu sorriso, no teu sorriso, nos teus segredos Pelo toque dos seus beijos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 mas eu mato, ela me mata, mas ainda, desse jeito você me complica, você vai embora, mas seu cheiro fica, e eu, não chamo mais o meu amor de meu, porque ele é todo seu, é todo seu, e nada meu é todo seu, e eu, não chamo mais o meu amor de meu, porque ele é todo seu, é todo seu, e nada meu é todo seu, avisa pro próximo que não tem próximo depois de eu. O que é que eu vou fazer, se o meu te amo tem seu nome, você vai, vou merecer, na cama nunca falta assunto, nem beijo pendente pra resolver, é que a saudade é infinita, e quanto mais eu mato, ela me mata, mas ainda, desse jeito você me complica, você vai embora, mas seu cheiro fica, e eu, não chamo mais o meu amor de meu, porque ele é todo seu, é todo seu, e nada meu é todo seu, e eu, não chamo mais o meu amor de meu, porque ele é todo seu, é todo seu, e nada meu é todo seu, Eita, música boa, não cede Seja nos esticado Alô, já serve o patrão Caxaco não, que é São Luís Eita, música boa, não cede 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 Eita, música boa Eita, música boa Eita, música boa, não cede Eita, música boa, não cede Eita, música boa Eita, música boa, não cede 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 Obrigado.